Ele percebe que talvez nunca vai encontrar o amor, porque a capacidade dele de amar já está terminal. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos bem-vindos a mais um Red Hot Chili Mondays, onde toda segunda-feira tem vídeo de Chili Peppers no canal. E esse é o vídeo de número 99 de músicas de estúdio traduzidas dos Chili Peppers aqui no Sorry For My English. Então, semana que vem, vamos lá. Hoje a gente fecha o ciclo de músicas de álbuns traduzidos e aí semana que vem, para celebrar a música de número 100, né? Vídeo número 100 de músicas traduzidas dos Chili Peppers, eu vou escolher a música e vai ser uma aí que a gente ainda não falou no canal, porque ela não foi lançada oficialmente, acho que nenhum disco, talvez em um best-of ou alguma compilação. Então, fica surpresa para a semana que vem, não vai ter enquete, não vai ter votação. E aí depois, antes de iniciar, reiniciar o ciclo de álbuns com enquetes e votações, eu também vou fazer um vídeo aí especial de um pedido que tem me feito bastante nos comentários. Então, vai ser atendido, porque eu também já tinha prometido que ia fazer um vídeo sobre essa música em específico. E com 100 músicas interpretadas dos Chili Peppers, nós vamos ter passado aí de um terço da carreira da banda. É bastante coisa, então para o fuck curte aí, entrar mais a fundo na letra do artista, já tem bastante conteúdo para ser absorvido, para ser curtido aí no canal. E aí, eu também quero falar sobre quarta-feira, que eu vou fazer um vídeo aí saindo da rotina do que a gente sempre faz. E eu não vou traduzir músicas, mas eu vou falar desta maravilha sonora que chegou no correio. The Darkness Com Permission to Learn. Estou aqui com o Vinilzão, graças a Deus, quando eles lançaram esse disco em 2003. Então, eu vou conversar um pouquinho aí sobre essa onda, o revival do rock dos anos 2000, bem lá no início. Teve muita banda boa que saiu nessa época. E o The Darkness é aqui com a moça despida, esperando a nave do hard rock aterrissar em sua pista. Então, bem duplo sentido, um sentido bem explícito. Ali nua o YouTube, quando eu falei deles, eles até censuraram, então tem que tapar a moça aqui para o YouTube, não achar que é pornografia. Então, vai ser muito interessante a gente poder falar de uma banda aqui que trouxe o hard rock de volta de uma forma bem inesperada, com música muito boa. Na época lá que foi lançado esse disco, em 2003, essa é uma reedição, mas quando foi lançado, foi lançado em cópias muito raras. Tinha muito poucos números, então era muito difícil de conseguir o vinho oficial. Eles lançaram esse ano em celebração de 20 anos. Já faz 20 anos que eu escutei esse disco, fazem 20 anos que eu continuo escutando. Então, eu vou conversar um pouquinho sobre ele no vídeo de quarta-feira, sem interpretar nenhuma música, mas simplesmente falar dessa época, dessa cena e todas as coisas que estavam acontecendo nessa época. E também dessa grande banda que eu gosto demais, que é o The Darkness. Então, o Sr. Pato também pediu para a gente uma reflexão sobre dicas e algumas coisas para falar para a juventude em específico. E essa semana, por coincidência, aconteceu uma coisa aí no meu trabalho e na minha faculdade, que eu acho que eu posso amarrar essas duas coisas juntas para fazer uma reflexão bem interessante. Então, vamos dar um passeio de carro e depois a gente volta para falar de In The Snow. A reflexão de hoje vem a pedido do Sr. Pato, inscrito aí, clássico do canal, nos acompanha desde muito tempo. Ele pede aí para eu usar um pouco das minhas vivências para refletir algo para os jovens, né? Então, uma responsabilidade bem grande essa, né? Mas o que eu posso dizer é que essa semana aconteceu uma coisa, assim, que me fez justamente refletir sobre alguns momentos, assim, as diferenças entre a juventude atual e as pessoas mais velhas atuais, né? Porque quando a gente cresceu aí na minha época, quando eu era adolescente, quando eu era criança, quem nasceu aí anos 80, 90, né? Uma pessoa de 40 anos já era um senhor, já era uma senhora, né? E uma pessoa de 40 anos hoje em dia já é muito mais diferenciada, né? Já não tem mais aquele peso de uma vida, né? Então, as pessoas, elas envelheciam, né? Claro, contando com os avanços da medicina e outras coisas que mudaram, né? No nosso entendimento sobre a qualidade de vida, tanto psicológico como físico, mas, né? As pessoas guardavam muitos traumas para si. Então, isso é uma coisa que envelhecia as pessoas muito rápido, né? Então, guardar segredos era uma coisa, né? De todos os tipos, era algo que permeava muito aí a vida das pessoas mais antigas, né? Então, fazia com que elas envelhecessem muito rápido. Mas um contraste, assim, com a juventude atual é que essa semana aí na clínica eu fui convidado a dar um curso para uma senhora, que é uma paciente da clínica, e ela quer se renovar e ela queria aprender a usar aí o Canva para poder postar coisas na internet e poder se conectar com o mundo. E ela é uma pessoa aí ativa, desenvolvida, que tem várias experiências que ela pode transmitir para os outros. E a minha tarefa, né? Então, inusitada, era ajudar ela a mexer com tecnologia para poder se comunicar com o mundo. Então, mostrar que uma pessoa de 60 a mais anos ainda tem interesse em se conectar com os outros, passar sua experiência, trabalhar, né? Uma das coisas que está sendo desenvolvida com ela na clínica é justamente voltar ao mercado de trabalho. E uma das coisas que a gente faz, assim, na clínica é trabalhar com o RH. E uma coisa que o RH me mostra, fazendo entrevistas de emprego, entrevistas de desligamento, né? Seleção, testagem, essas coisas assim. Uma coisa que eu vejo muito, que é um fenômeno... Imagino que outras pessoas estejam notando isso, mas eu notei nesse um ano que eu tenho feito mais isso, assim. Pessoas mais velhas que eu entrevisto, né? De 50 pra cima, né? Que também já não é considerado tão velho assim hoje em dia. Pessoas de 50 a mais, assim, com muita vontade, muita experiência de trabalhar, de contribuir, de fazer parte de uma empresa, de ter um chefe, de ter, né, benefícios. Tudo isso que foi dito que era malvado, ruim, opressor, há alguns anos atrás. Pessoas de 50 e poucos anos estão triafim de voltar a participar desse modelo que a gente tem aí de trabalho, né? E ainda não em contraste com isso, eu vejo que os jovens, hoje em dia, que eu entrevisto, o interesse é o salário, né? Ah, mas é só isso que eu vou ganhar. Ah, mas tem que trabalhar tantas horas. Ah, mas isso eu não quero, aquilo eu não quero. Então, tem um contraste entre uma juventude que não teve experiência de trabalho, fazendo exigências como se tivesse muito pra oferecer, em contraste que pessoas mais velhas querem voltar pro mercado de trabalho com tudo. Então, eu vejo que assim, né, aí tá, o pedido do Sr. Pato foi dar uma dica pros jovens, né, das minhas vivências, assim. A dica que eu posso dar, e tem, claro, tem várias, né? Eu já tô me enquadrando nas pessoas mais velhas, e o que eu vejo, assim, já que tudo que eu falei pra fazer sentido, né, eu mais velho, voltando, não voltando, né, eu nunca saí do mercado de trabalho, eu nunca cheguei a ficar muito tempo sem estar trabalhando, mas mudando de profissão, né, mudando de carreira, o medo que eu tinha era que com 40 anos, ou na idade que eu tinha, quando eu iniciei essa mudança, que eu já tava velho demais pra poder conseguir um emprego, me enquadrar no mercado, ou achar o meu caminho, porque eu ia estar disputando com pessoas muito jovens. E aí, o meu medo se foi totalmente embora, quando eu vi que eu tenho muito mais pra oferecer, do que os meus coleguinhas, que tão preocupados com, né, tudo aquilo que eu sempre falo no canal, né, tão mais preocupados aí com vertentes sociais e revolução, do que realmente em aprender, se desenvolver e contribuir pra si mesmo, né, nem contribuir pra sociedade, ou pro trabalho, ou o que seja, né, já que o trabalho hoje em dia é considerado opressão, eles tão mais preocupados em dar essas desculpas, pra não ter que trabalhar, do que realmente se ingressar no mercado de trabalho. E aí, o que acontece é que eu não tenho medo nenhum, né, eu tenho muito pouca concorrência com pessoas mais jovens. Mas aí, o que fica de dica pra uma pessoa mais jovem? Tu também não tem concorrência, né, se alguém mais jovem tá assistindo esse vídeo, se alguém aí tem filhos, né, a importância de um pai e de uma mãe hoje em dia, a educar e aconselhar os filhos, ela é muito maior do que qualquer outro momento da história da humanidade. Sempre foi importante o envolvimento dos pais na criação dos filhos, mas hoje em dia é muito mais, porque tem muito dessa influência da reclamação. Esses revolucionários, aí, eles só querem reclamar, e eles querem puxar mais gente pra sua revolução, mas na hora de fazer, eles não fazem nada. Então, uma dica pro jovem é sempre cuidar e aprender a diferenciar. Essa dica é pra vida, não só pro jovem, mas pra maioria das pessoas, esse é um skill aí, esse é um talento que tem que se desenvolver o quanto mais rápido possível, porque ele serve pra vida inteira. Cuidado com o papo. Aprende a fazer a diferenciação entre a pessoa que só fala e a pessoa que faz. Não adianta tu falar que tu é um revolucionário, não adianta falar que o sistema é malvado, não adianta falar que tu não tá de acordo com não sei o que lá, que não sei o que é violência, que não sei o que lá é opressão. Tá, aí o que essas pessoas fazem? Se aproveitam de todos os benefícios que o sistema e a opressão dão pra elas. Ou seja, falar é muito bom, na hora de fazer elas fazem igual a todo mundo. Então não cai no papo. Essa é uma das principais dicas que eu posso dar pra alguém. Não entra nesse papo que eles querem te passar, porque papo não leva a lugar nenhum. Aí essas pessoas se afundam, trazem mais outros pra se afundar junto, e aí fica todo mundo na mesma porcaria, e aí todo mundo fica culpando o sistema, quando na verdade, por livre e espontânea vontade, tu escolheu seguir essas pessoas que não fazem nada das próprias vidas. Outra dica importante, assim, de uma observação que eu fiz, é o seguinte, eu vejo muito pelos meus colegas que são mais jovens, assim, o que é a maioria. O que acontece com o jovem? Isso faz parte do desenvolvimento humano, não é só dos meus colegas que eu tô falando. Vale pra qualquer outro jovem que esteja em desenvolvimento, né? Na parte ali da pré-adolescência, até o início da vida adulta, e algumas pessoas até passando disso, o que acontece? A pessoa tem muito medo de se diferenciar. Então o que ela faz? Ela tem medo de se diferenciar, e ela tem medo de ser excluída do grupo. Aí o que ela faz? Ela se junta ao grupo. O que acontece quando tu te junta ao grupo? Tu acaba falando, repetindo e concordando com o que a maioria fala, repete e concorda. E o que acontece? É que geralmente, né, se tu observar bem essas coisas, às vezes, e eu vejo isso pelo jovem, às vezes ele não concorda muito bem com o que o grupo tá falando. Mas o que acontece? O medo de ser excluído é maior. E aí ele acaba repetindo essas besteiras. Então pra alguém aí que tem filhos, ou pra alguém que é jovem, não cai no papo, né? Não quer falar o que a maioria fala, ou tá com medo de se expressar, leva na boa, vai junto, vai junto com o papo. Não precisa ser o rebelde que vai contra, mas não precisa entrar de cabeça junto, que nem essas pessoas fazem. Quanto menos a pessoa tá desenvolvida, quanto mais insegura ela é, mais ela cai de cabeça nessas ideologias. E aí essa dica, é sempre essa, é pra unir a dica anterior com essa, assim, observa, observa essas pessoas. Essas pessoas que falam com tanta propriedade dessas coisas que elas não têm controle, é geralmente é papo. Só porque tu fala uma coisa com segurança, não quer dizer que tu esteja certo. Meus professores falam com tanta propriedade que a culpa do mundo é o capitalismo, mas todo dia 5, o chequinho da faculdade privada cai na conta deles. Aprende a observar a hipocrisia. Aprende a observar o que tem de errado na fala das pessoas. Tu não é um revolucionário social porque tu aceita dinheiro capitalista. Tu é um hipócrita. Então tu tem que aprender e aí os alunos, o que eles fazem? Tem uma maldade nisso. E não é só esse exemplo, vale pra qualquer coisa. Eu tô usando esse exemplo porque ele é muito presente na sociedade de hoje em dia. Mas cuidado com o papo. Não adianta a pessoa falar que é revolucionário e aproveita os benefícios do sistema. Então a pessoa que é mais jovem, ela não consegue reconhecer isso. Às vezes é difícil de tu reconhecer isso. Não, é um professor. Olha a posição que ele tem, um professor de faculdade privada, essa pessoa deve saber muito, essa pessoa deve ter muito pra oferecer e às vezes é simplesmente político. Essa pessoa tá lá porque ela foi posta lá. Ela tá lá porque ela tem amigos que propiciaram a entrada dela nesse sistema. E aí, isso tudo é cíclico, né? Então tem muitas coisas aqui que estão se intercalando. Então eles não têm poder o suficiente pra manter essas ideologias no comando o tempo todo. E aí o que serve pro jovem é isso, aprende a reconhecer. Mesmo que tu goste do professor, mesmo que tu entenda que essa pessoa tem poder, que ela sabe do que ela tá falando, pensa bem o que tem por detrás da fala. E o exercício aqui também é pensa bem o que tem por detrás da minha fala. Por que eu tô falando isso? Aí tu pode analisar a minha vida, tu pode analisar as minhas ações, no máximo que a gente pode analisar, porque isso é um canal no YouTube, então as pessoas só têm acesso à minha vida até certo ponto. Mas também tem que analisar quem tá te dando o discurso. Eu acho que esse é o skill. Não é nem o que eu tô falando, nem é o exemplo que eu usei. Mas sempre analisa o discurso da pessoa com as ações dela. E aí voltando e retomando o que eu falei do grupo, não cai no papo do grupo. Eu sei que quando a gente é jovem é difícil de entrar nessa. E às vezes quando a gente é adulto também, tem muito adulto que cai no papo do grupo porque tem medo de se expressar. E a gente não precisa se expressar de forma combativa, isso é sempre bom repetir. Mas o que fica de lição é isso. Observa, entra no grupo, faz o que tem que fazer. Esses dias eu apresentei um trabalho sobre psicologia comunitária. Eu quero me formar. Então é óbvio que eu apresentei um trabalho. Mas eu tentei achar a coisa mais neutra possível pra não entrar no papinho que esses caras querem que eu entre. E aí eu apresentei meu trabalho, fui bem, encerrei e não fui pego pela ideologia. Esse é o problema. E aqui fica a dica pro pai também, né? Quem é pai, quem é mãe, que assiste o canal. Daqui a pouco teu filho tá aí com o cabelo rosa, falando de problema da patriarquia, e tu começa a bater palminha, achar legal. Cara, cuidado. Cuidado. Porque o problema da ideologia é que ela se instala em pessoas que têm fragilidade. Essa é a outra dica que tem que tomar cuidado. A pessoa, quando ela não quer curar a si mesma, quando ela não quer olhar internamente, ela acaba pegando a ideologia pra ela. É aí, essa é a porta de entrada pras ideologias. Quem não quer resolver os seus próprios problemas. A pessoa que pinta o cabelo de rosa, porra, todo mundo que pinta o cabelo de rosa é maluco? Não. Mas tem um potencial pra ser. Por quê? Porque isso aí já é um indício de que tu quer, tu tem uma rebeldia. A rebeldia, de qualquer forma, ela mostra que tu não tá na fase adequada que tu deveria estar de evolução. Tanto biológica, como psíquica, quanto de maturidade. Então, uma pessoa mais velha que pinta o cabelo, que se veste como adolescente, cuidado. Entendeu? O ponto dessa reflexão é essa. Observa. Muito, muito da... Por que que eu me encontrei vocacionado na psicologia? Por que que esse canal existe? Porque eu sou uma pessoa observadora. Isso é uma coisa que eu sempre tive. Eu sempre gostei, eu sei que no canal não parece, mas eu sempre gostei mais de observar, falar menos e observar mais. Claro que é um diálogo só meu com a câmera e com quem me escuta, mas na minha vida, pessoal, eu observo mais do que eu falo. E a observação, ela é um skill. Ela é algo que a gente pode treinar. E ela nos ajuda em muitas partes da nossa vida. Muitas etapas, muitos lugares, trabalhos, círculos sociais. Observa. Observa. Nada nessa vida acontece por acaso. Tudo nessa vida é uma causa de alguma coisa. É o efeito de alguma causa. Então, observa o discurso das pessoas se ele está associado à ação. Observa se o grupo não está te influenciando porque o grupo em si é frágil. Muitas vezes, o grupo, ele é forte porque ele é numeroso, mas tu vai entrar na raiz do problema, o grupo é muito fraco. Mas aí, pessoas que têm medo de se expor acabam entrando na fraqueza dos outros. Olha o perigo que é isso. Aqui é para o pai, para a mãe, para o filho, para o adolescente, para qualquer pessoa que tenha alguma insegurança que faça com que tu entre no papo do grupo. Às vezes, tu te abaixa, tu te diminui porque tu não tem medo de se expor. Tu tem medo de mostrar para o mundo quem tu é. E aí, o que tu faz? Tu segue o discurso da maioria. E aí, tu limita as tuas capacidades porque tu entrou no discurso da maioria. E essa é a nossa sociedade moderna. Botaram tanto medo na gente, no pronome neutro, no discurso do não sei o que lá, na identificação. A gente está recusando séculos de estudos anatômicos e biológicos porque uma minoria cheia de problemas mentais, problemas de saúde mental mal resolvido e cabelos pintados de rosa estão ditando para pessoas saudáveis o que elas têm que fazer e agir na sua vida. Então, muito cuidado. Muito cuidado para não deixar a tua fraqueza interna e o teu medo deixarem que o grupo tome conta dos teus pensamentos, das tuas crenças, das tuas ideologias e daquilo que vai te motivar a viver uma vida melhor. Muito cuidado. O medo é a porta de entrada para qualquer coisa que possa te prejudicar. Mesmo com o medo, tu fizer algo para te beneficiar, tu consegue burlar essas barreiras internas. Mas se tu deixar o medo tomar conta, ele vira raiva. E aí a raiva ajuda a manter o teu trauma em funcionamento. E o trauma em funcionamento aponta para fora. Toda pessoa que acusa o mundo pelos seus problemas, ela tem algo interno que ela não quer tratar. Então, isso aqui é um pequeno exemplo de algumas vivências e coisas que eu observo atuais, que eu sei que influenciam muitas pessoas hoje em dia. E principalmente, quanto mais velha a pessoa, mais difícil é mudar essas coisas que se instalam, essas crenças fixas que dominam aí o inconsciente das pessoas. Mas um pai e uma mãe que tem consciência e querem ir mais a fundo e querem o melhor para os seus filhos, é um dever guiar eles para um caminho que essas coisas não se instalem. Uma família saudável, ela não deixa essas coisas se instalarem. pode observar que todas essas pessoas que têm cabelos coloridos, elas provavelmente têm algum problema familiar ou algum trauma muito profundo. E aí, o que acontece? O medo não deixa elas resolverem e elas apontam para fora a culpa de todos os problemas. Então, espero que essa reflexão tenha ajudado. Ela é apenas uma pequena parte das minhas observações e vivências, mas eu acho que é muito importante, principalmente para quem tem filhos e para quem está em desenvolvimento, observar muito de onde vêm os discursos que querem mudar o teu pensamento. Uma boa semana para vocês. Quem acompanha o canal sabe que músicas lentas não são para mim. Uma música lenta tem que ser muito boa para chamar a minha atenção. E quando você tem um dos maiores bateristas do mundo na tua banda e você resolve não só escrever uma música lenta e aí você pega e usa uma bateria eletrônica, você não usa os talentos e os poderes de Chet Smith. Para mim, isso aí é um pecado gravíssimo, mesmo seja ele tocando os padzinhos eletrônicos, não utilizar os talentos desse cara nesse som, para mim, é um jeito que foi um desperdício se eu não puder falar outras coisas. Não vou criticar, mas realmente In The Snow não é para mim, mas foi a mais pedida da semana, então a gente vai traduzir sem problema nenhum. No verso 1, ele diz Então os meus amigos, mates, amigos em inglês britânico, todos eles foram e acabaram se casando. Todos acabaram em matrimônio, off living in a kindred cloud. Então eles estão lá vivendo, off living, então foram lá viver. Então o Anthony aqui já se distanciando desse assunto, que por coincidência também a gente já está traduzindo umas duas ou três músicas na sequência que a gente andou falando sobre esse assunto. A falta de capacidade que o Anthony tem de se encaixar num relacionamento tradicional, com uma mulher madura, com uma mulher que vai entender ele, aceitar ele, então tem muitas coisas psicológicas que a gente pode tirar dessa fuga do Anthony a um relacionamento duradouro, maduro, compromissado, então tem muitas coisas que a gente vê que o Anthony ainda tem dificuldade de lidar e essa música aqui já está iniciando mostrando que isso pode ser verdade. Então eles estão off living in a kindred cloud, então eles foram lá viver em uma nuvem de semelhanças. O kindred é aquela ideia das pessoas que são compatíveis, das pessoas que têm algo em comum, então um relacionamento. Not that kind, então eu não sou esse tipo. Então aqui o Anthony se assumindo que não nasceu para casamento, mas eu acho que aí é muito motivado pelos traumas e pela criação e por tudo que a gente já observou nas mais 100 músicas traduzidas das Chili Peppers, vamos celebrar isso, então dá para ver que tem muito trauma escondido. Alguns eles já conseguiu resolver, alguns eles já conseguiu entender e enfrentar, mas tem muitos que ainda estão permeados aí nas letras e na vivência do Anthony. E aí diz Então o cuddle é a ideia de se enroscar, se engatar, as pessoas ficarem juntas, abraçadinhos, o cuddle também pode ser a conchinha para nós aqui no Brasil, mas ele está dizendo que as pessoas se abraçam com o kitten's bone, então o osso do gato, mas kitten também pode ser gatinho, então é interessante, não sei o que isso significa especificamente, porque gato falado com malícia é pussy, ou pussy cat, que também é uma outra forma de falar kitten, mas eu acho que aqui não tem maldade, mas vamos lá, they cuddle up with kitten's bone puddle in their beds at home, ou talvez seja uma frase inteira, they cuddle up with kitten's bone puddle in their beds at home, I still can't find, então eles se abraçam, vamos lá, vamos traduzir desse jeito, então eles se abraçam com o ossinho do gato, então, não sei, talvez seja algo literal mesmo, dormir abraçado com um filhote, ou com um animal de estimação, puddle in their beds at home, I still can't find, então o puddle é a ideia de uma poça, uma poça d'água, ou algo com água que seja raso, então é interessante, por que seria o puddle in their beds? Talvez essa ideia de, talvez tenha malícia, ou ele usou puddle para remar com cuddle, mas também pode ser o puddle a ideia de água, a água que fica entre os lançóis, então tem uma ideia, uma conotação sexual, talvez, put all in their beds at home, então fazem essa poça de água nas suas camas em casa, I still can't find, então eu ainda não consigo encontrar, não consegue, ou talvez não quer, mas não vamos julgar o Anthony, aí ele entra no refrão onde ele diz tell me what you want to see, tell me what you want and I'll take my time and I'll move it forward now, me diga o que você quer enxergar, me diga o que você quer e eu vou, I'll take my time, então eu vou usar o meu tempo, eu vou dedicar tempo a encontrar isso que tu está me pedindo and I'll move it forward now, e eu vou fazer com que isso entre em movimento agora, move it forward, mover para frente, mas na verdade, tanto se dedicar o seu tempo e tornar essa coisa real botando ela em movimento, do you want to come with me? do you want to come? I'll take my time and I'll move it closer now, aí aqui, velha dualidade, velha trocadilha, você quer vir comigo, mas o come é o orgasmo, então duplo sentido, e aí faz sentido com a poça de água na cama, o osso do gato, gato ossudo, então cria a poça de água na cama, então talvez, para eles em inglês não tem essa conotação, chamar alguém de gato não é chamar alguém de uma pessoa atraente, então não existe essa conotação, o gato está muito mais associado ao que eu falei, o pussycat ali, aquela parte feminina, mas já tem um duplo sentido aqui acontecendo, do you want to come? Você quer chegar ao orgasmo ou você quer vir? Dá na mesma, and I'll take my time and I'll move it closer now, e aí eu vou dedicar o meu tempo a que isso se realize, e a grande Anthony, que pessoa dedicada, and I'll move it closer now, e eu vou me aproximar agora, I check my stupid phone again, no matter that it's 4am, it burns my eyes, a spotlight's born to shine at night, come what may, it always might, burn so bright, então eu dou uma olhada no meu telefone estúpido novamente, não importa que seja 4 da manhã, ele queima os meus olhos, e ele é, a spotlight born to shine at night, então ele é aí um holofote que nasceu pra brilhar a noite, talvez seja o telefone que ilumine o quarto inteiro, mas também pode ser o Anthony, o Anthony pode ser um holofote, ele é uma pessoa de muita luz, e que usa aí os seus talentos pra iluminar a vida de muita gente, come what may, it always might burn so bright, então não importa o que venha, ele sempre vai brilhar, queimar com muito brilho, na verdade ele tá falando, interessante, interessante, não acho que seja tudo uma analogia ao telefone, mas interessante, aí ele diz, me diga o que você quer enxergar, eu vou dedicar o meu tempo, você quer vir comigo, eu vou me aproximar, slow rodeo, rollover, rollover, slow rodeo in the snow, slow rodeo, rollover, slow rodeo in the snow, então, o rodeio devagar, então aí o rodeio é aquela ideia de montar no touro, ah, tem duplo sentido, não adianta, então o rodeio devagar é porque ele ainda não está a todo vapor, então o touro mecânico do Anthony ainda não tá no modo mais difícil, então, rollover, rollover, rollover é a ideia de se virar, então, tá aí, o Anthony dizendo, slow rodeo in the snow, então, na neve, então, neve, a gente já sabe o que é, quem não sabe o que neve significa, já tem um vídeo, snow, aquela grande música dos Chili Peppers, e aí é o que ele tá dizendo, né, slow rodeo in the snow, rollover, rollover, então, ah tá, aqui ele muda só uma frasinha, rollover, né, rollover é a ideia de segurar, então segura, e depois rollover se vira, né, então ele segura essa pessoa em uma certa posição, e depois ele manda ela se virar, então o Anthony com muita maldade, né, então, além de bateria eletrônica, além de a música ser lenta, tem partes da letra que ele, que ele fala como se fosse uma poesia, né, ele não canta, ele simplesmente declama a letra, então são três elementos que eu não suporto em uma música, mas tudo bem, vocês pedem, eu atendo, e aí ele diz, high-waisted, she tasted like a salacious confrontation, salvation, olha só, aqui, né, fala mal do Anthony às vezes, mas aqui também é um momento em que a gente pode, tem que celebrar, né, ele sabe brincar com as palavras, né, só, deixa eu tomar um gole d'água, então ele diz high-waisted, né, então a cintura alta, she tasted like a salacious confrontation, salvation, from the salivating the markation of Colombian incarnation of the patron saint of paliation, grande, grande Anthony, grande Anthony, então tá, vamos lá, frase inteira, high-waisted, ela tinha a cintura alta, e ela tinha o gosto de uma salvação, salacious é picante, né, algo aí que é quente, né, então ela é uma pessoa atraente que despertava desejo nele, né, então ela tinha o gosto de uma salvação da confrontação picante ou quente, da salivação demarcada, ou da demarcação salivada, de uma encarnação colombiana do santo patrono da paliation, né, paliation, é a ideia dos paliativos, né, cuidados ali, pessoas que estão próximos da, tem doenças aí, degenerativas, doenças que não tem, não tem cura, né, então os métodos paliativos, aí são pra aliviar o sofrimento dessas pessoas e da família, então paliation, eu não sei se é, tipo assim, uma apaliação, né, não é remetendo aí, tipo assim, as origens da palavra, ou a forma dela, mas eu imagino que seja essa ideia de que todas essas características dessa moça, e claro, né, eu não tenho a tradução aqui, então eu tô, eu tô lendo a medida, tô traduzindo e encaixando as coisas à medida que eu leio, então eu não sei se em algum momento aqui todas essas coisas fazem tanto sentido, e também a ideia do Anthony de deixar um pouquinho confuso, mas eu imagino que o paliation, né, e o paliativo é essa ideia que tem tudo a ver com o que a gente já tá refletindo há algum tempo atrás, né, já faz tempo que a gente tá refletindo sobre isso, que é o Anthony aí não conseguir curar seu coração, essa parte dele que não consegue conectar com um relacionamento maduro, isso é paliativo, é o Anthony que sofre, sabe que está com uma doença terminal amorosa, de relacionamento, e mesmo que não importa quantas pessoas entrem na vida dele, ele aí vai sempre acabar repetindo esse erro e ele está em processo terminal, ou seja, ele nunca, ou percebe-se, né, pela letra, eu tô tirando isso, né, ele percebe que talvez nunca vai encontrar o amor, porque a capacidade dele de amar já está terminal. Então, nessa segunda parte da letra, ele também fala bastante coisa, que a gente já vai traduzir, mas é legal pra gente aproveitar pra falar que o inglês ele é uma língua muito modular, então a ordem dos fatores não altera totalmente o produto, assim, talvez eu não tenha traduzido 100% corretamente aqui essa primeira parte daquela frase longa, mas o sentido não altera tanto mudando uma coisa ou outra de lugar, né? E aí ele diz Então, né, vamos lá, aqui faz um pouquinho menos de sentido do que a frase anterior, né? Her milk framed and rose satin untamed by the silk that framed her Manhattan trapdoor which became duly unbatterned she's latin outcatin Então, ela é latina, né, então vamos de trás pra frente, né, ela é latina e ela tá lá outcatin, né, catin é uma conjugação de gato, mas na verdade gateando, ou seja, ela tá lá fora aproveitando, ela foi viver a vida, né, então pra nós não tem nada parecido com gatear, né, gatear pra gente que não faz nenhum sentido, mas na verdade ela saiu pra se divertir, catin, né, porque os gatos saem à noite pra se divertir, né, então talvez seja essa conotação da expressão, né, her Manhattan trapdoor which became duly unbatterned, né, então aqui eu vou começar de trás pra frente mesmo, porque é engraçado, assim, né, trapdoor é o alçapão Manhattan, né, em Nova Iorque, então, né, ela tinha um alçapão novaiorquino que não foi, né, unbatter, né, não foi batido, não bateram no alçapão dela na porta dos fundos, eu acho que o Anthony, né, tava afim de entrar pelas portas do fundo dessa colombiana que morava em Nova Iorque, e agora aqui vem uma baita conotação sexual, né, que eu acho que confirma aí o que o Anthony tava pensando quando ele pensou em entrar pela porta dos fundos da moça, né, her milk framed and rose satin untamed by the silk that framed, então ela tinha aí milk framed, né, então foi moldurado pelo leite, de quem é o leite eu vou deixar pra vocês pensarem, né, e aí ela tinha essa parte que era rosa de cetim, né, untamed by the silk that framed, né, então ela foi aí, né, não foi domado pela seda, né, então não foi domado pela seda que fazia a moldura, né, então eu acho que aí é uma pessoa, né, eu acho que tudo isso que ele tá falando ele tá falando de uma certa virgindade, né, como ele fala do alçapão, eu acho que é uma virgindade da parte de trás dessa moça, né, é o Anthony aí, né, brinca com as palavras, faz um troço super complicado pra falar que na verdade ele queria comer um... does everything that feels so nice come with an inverted price, I still don't know, the ball is clearly in my court and I am happy to report it's moving slow. Então, será que tudo aquilo que existe, que traz uma sensação boa, né, feels so nice, come with an inverted price, vem com um preço invertido, eu ainda não sei, a bola claramente está na minha quadra and I am happy to report it's moving slow. E eu aí fico feliz de reportar que está movendo, está andando devagar, né, então aqui o Anthony simplesmente dizendo que talvez, né, o preço que ele pague, né, seja invertido, muito estranho, estranho, né, ou talvez essa ideia de tudo tem seu preço, né, essa é a parte mais óbvia aqui dessa parte que ele tá falando, mas, né, a bola tá na quadra dele, é sinal que ele tem o comando da situação e ele tá indo devagar, então ele talvez não esteja se afobando como ele fez no passado, mas ele tá dizendo, né, que talvez o preço que ele tá pagando é inversamente proporcional à felicidade que ele tá recebendo, né, então talvez uma felicidade muito alta e um preço que ele ainda não sabe o quanto pagar, né, ou ainda é baixo demais, mas vai aumentando à medida que ele vai se sentindo cada vez melhor, né, pode ser até uma corotação com a ideia do usuário de substâncias, né, ele precisa cada vez mais pra sentir a mesma quantidade de prazer, imagino que seja alguma coisa nesse sentido, assim, né, o Anthony já teve tantos relacionamentos que aí ele acaba sempre precisando de mais estímulos e mais relacionamentos, né, ir atrás do alçapão da moça, então ele se afoba pra conseguir o máximo que ele pode, então tem um lado também meio carente dele, assim, e eu acho que quanto mais ele faz esses exageros, mais ele acaba precisando de mais relacionamentos, é como se fosse um círculo vicioso, né, um círculo de repetição mais freudiano, assim, mas essa ideia de que ele tem uma compulsão à repetição que ele fica sempre se botando nessas situações e aí ele acaba sempre pagando o preço, mas de uma forma invertida, porque ele tá sempre precisando de mais pra suprir essa necessidade que ele tem de se relacionar, mas aí quando a coisa fica séria, ele abandona, então ele acaba voltando pra estaca zero e aí as coisas se invertem, né, mais ou menos isso. Aí ele repete, né, repete o refrão, repete o próximo refrão, né, Slow Rodeo, Tell Me What You Wanna See, Movie Closer, né, então rodeio devagar, chegue mais perto e ele termina a última parte da música, ele fala Of the humbling Colombian, two socks and a tumble in her slumber skin, the summer when we crumble some, the rock and the rumble of a tumbling bubble gum. Então, aqui, né, um descargo de consciência, assim, né, ele tá botando muita coisa na letra e eu não sei aqui se vai fazer sentido, né, porque isso aqui é clássico entro, né, tem muita, só lendo aqui eu já vejo que tem muita palavra pra rimar e às vezes escolher uma palavra só pra rimar não quer dizer que ela vai fazer sentido, né. Então vamos lá, né, vamos por partes porque tem muita palavra que ele escolhe, né. Of the humbling Colombian, two socks and a tumble in her slumber skin. Então, o humble é a pessoa que é humilde, né, então é a pessoa que aí que é modesta, né, e o humbling é a ideia de tornar modesta a pessoa, né, tornar humilde. Então é a conjugação e a ação de talvez explicar pra alguém ou fazer com que a outra pessoa perceba que ela precisa de mais modéstia na vida, né. Então, of the humbling Colombian, então, saiu dessa pessoa que causa as outras a serem mais modestas, colombiana, ela tá dizendo que ela tem two socks and a tumble in her slumber skin. Então ela tem duas meias e o tumble é cair, virar, tropeçar, né, então duas meias e um tropeço na sua pele de dormir, né, slumber skin. Slumber skin pode ser um pijama, então pode talvez não ser tão sexualizado, né, ou a pessoa pode estar nua, né, slumber skin, né, pele de dormir. The summer wind will crumble some the rock and rumble of a tumbling bubble gun. então o vento de verão nós fazemos aí we crumble as migalhas, né, mas então we crumble some, então a gente esmigalha algumas coisas, pode ser alguma substância, né. The rock and rumble of a tumbling bubble gun. Então o rock é pedra, mas o rock é o estilo musical por causa do balanço, né. The rock and rumble, o balanço e o tremer of a tumbling bubble gun, né, de uma goma de mascar que tumbling é aí a conjugação de tropeçar, né, de uma goma de mascar tropeçante, né, não faço a menor ideia que ele tá dizendo aqui, né. Some other umbrella trellis forgot to tell us that the mellow tangelo is jealous for the various and not necessarily contrary shell show she said hell no. Então, olha só, tangelo, ele falou aqui, né, tangelo é do outro disco, né, é do Unlimited Love, né. Então aqui o Anthony gostou da palavra, repetiu em outra letra, né. Claro, foi gravado ao mesmo tempo, então acaba acontecendo essas repetições, né. Então, algum outro guarda-chuva, o trellis esqueceu de nos dizer que o mellow, né, o tangelo suave está com... jealous é... está com ciúmes, né. Tangelo é uma fruta, né, a gente já tinha traduzido. Então, eu esqueci. Não sei se a gente já traduziu tangelo ou se a gente traduziu alguma outra música que tinha a palavra tangelo, mas se eu não me engano é uma fruta, né. E aí ele tá dizendo for the various and unnecessarily contrary shell show, she said no. Pelos variados e não necessariamente contrários, o show das conchas, né, shell show, show de conchas. Bom, concha é também uma palavra de duplo sentido, né. She said hell no. Então, ela disse não, né. Pelos infernos, não. Estranho, né. Então, não faz muito sentido, né. Some other umbrella, o Tangelo está com ciúmes dos vários e não necessariamente contrários, shows de concha. E ela disse, né, hell no. Então, não faço a menor ideia, né. Quem souber o que o Anthony tá falando aqui, por favor, deixa nos comentários, né. E aí ele diz, Nada faz sentido aqui, mas vamos lá. O templo, the cock, é o que a gente sabe o que que é, né. O temas cock também pode ser galo, né. Então, vamos lá, vamos com essa tradução, né. O tempo do galo de baixo, ele varia como o outono. As luzes soft cost, né. Então, as luzes, elas aí, elas fazem com que o preço seja mais suave, né. As luzes suavizam o preço, né. Porque aqui, soft é mole, mas soft cost é suavizar o preço. Então, the Fibonacci lost her sauce. Fibonacci perdeu o seu, o seu suco, né. O seu, seu tempero, né. Sauce é o, é o molho, né. Mas pra ele, sauce é essa ideia de algo mágico, né. Então, Fibonacci é aquela, aquela sequência de números que deu a ideia, aquela espiral, que é muito usada no desenho também, né. Então, a escala de ouro, né. A escala dourada, em português eu esqueci o nome. Se não me engano, é a escala dourada. Mas é aquela ideia de, as proporções áureas, é isso? É pra gente, Então, o Fibonacci ter perdido o seu molho, né. O seu, o seu suco, o seu sauce, né. O seu, seu mojo, pra quem gosta de Austin Powers. Mas é essa ideia de que, talvez não faça mais sentido, ou o que ele tá falando, seja lá o que ele tá falando aqui, perdeu aí, a sua proporção áurea, né. Into the last remaining hostage boss, sweet sauce. Então, lá dentro, né, into, né. Então, dentro do último, remanescente dos reféns, ou do chefe dos reféns, sweet sauce, né. Toss é jogar, arremessar. Então, sweet sauce, é um doce arremesso, né. É um bom arremesso. Então, não faz sentido nenhum, né. Às vezes a gente vai e puxa, mas dessa aqui, o Anthony tá muito maluco, né. Acho que aqui ele realmente tava usando alguma coisa psicodélica, enxergou outra dimensão e escreveu essa letra, né. Now I lay me down to reap the sleep of your selective sedative repetitive. E agora eu me deito para ir, né, colher o sono do seu sedativo de escolha, né. Your selective sedative repetitive, né. Repetindo. Então, Unaccredited, Unaccredited, she comes well-vetted, gracefully and studied, blue steadiness, the wrath, the math. Então, ela vem sem ser creditada, né. Ou seja, uma pessoa desconhecida. Well-vetted, então ela foi cuidadosamente escolhida, né. Vetted é a ideia de vetar alguém. Então, muitas pessoas foram vetadas até essa escolhida aparecer. Gracefully and studied, então com muita graça e com muito estudo. Blue steadiness, the wrath, the math. Então, tranquila como azul, né. Ou azulmente tranquila, né. Blue steadiness, a tranquilidade azul, talvez o céu, talvez o oceano, the wrath, the math. Então, a raiva e a matemática. E aí ele termina a música dizendo, the not yet fractured tabernacle of the basil wrath bone and the last disaster casting impassable laughter blocks my path. Blue chef, blue chef, blue chef. Então, Deus do céu, né. Vamos lá, vamos lá. O que ele está dizendo, né. O basil wrath bone é um cara que eu pesquisei, é um ator, né. Porque tinha, eu falei em Austin Powers, olha a coincidência de novo, né. No Austin Powers tem um ator, tem um dos, um dos membros ali do filme, o nome dele é basil, né. Então, provavelmente é um nome inglês aí muito usado ou era usado antigamente, né. Então, Basil wrath bone é o nome de um ator que fez aí o Sherlock Holmes de muitos anos atrás, né. The not yet fractured tabernacle, né. Então, o templo, né. Tabernacle é um tipo de templo, um lugar de adoração, um lugar onde seria sagrato, alguma coisa assim, né. Então, o templo, vou usar templo, o templo ainda não fraturado do basil wrath bone and the last disaster casting. Impassible laughter blocks my path. Então, o último, né, casting é a ideia de, de chamar os atores, né. Eu esqueci a palavra em português, né, mas o casting, cast é o elenco e casting é a ideia de formar o elenco, né, entrevistar os atores, fazer até audição, casting é audição, o teste de, teste de filmagem, né, pra ver se o ator vai servir pra aquele papel, né. Então, o último, a última audição que foi um desastre, né, ou o último desastre em audição, impassible laughter blocks my path, né. Então, aí, uma risada impenetrável, ela bloqueia o meu caminho. E aí, ele diz, blue chef, blue chef, blue chef. Então, né, o chef azul. Chef pode ser várias coisas, assim, né, porque chef pode ser um barulho que faz com que, sabe o que me lembra, assim, eu não tenho uma palavra pra traduzir chef perfeitamente, mas me lembra Metal Gear Solid, quem jogou aquela outra, aquele clássico, né, eu lembro do primeiro clássico do Play 1, lá, o Metal Gear Solid, tinha um dos elementos que tu usava, que era o chef, que ele é usado pra ir, tu jogava e os eletrônicos, eles ficavam com problema, né, ele criava um ruído, ele criava um ruído pra bloquear os eletrônicos. Então, blue chef pode ser o ruído azul. Então, talvez aí, como ele falou de um ator muito antigo aqui, né, o senhor Basil Rathbone, talvez ele esteja falando aí de estar assistindo TV, né, e o ruído azul pode ser a tela das TVs de tubo, que quando se desintonizavam ficavam aqueles asteriscos, né, aquelas coisas, aquele ruído, né, tanto sonoro quanto visual, e a tela, né, a luz que vem da tela da televisão antiga de tubo, ela é azul, né, azulada. Então, talvez seja isso, assim, ele tá sendo bloqueado pela, por essas risadas aí, talvez alguma, talvez esse ator não era muito bom, ou deu algum desastre no filme que ele gravou, e aí essa impenetrável risada bloqueou os caminhos do Anthony, que foram também aí, bloqueados, né, e tiveram esse ruído azul da televisão. Então, talvez, ou talvez, né, numa crítica geral, dizendo que a televisão causa esse ruído, né, ela bloqueia sinais, né, não sei, tá muito aleatória essa letra pra gente conseguir chegar num entendimento mais profundo, apesar de ela, ela começa com esse sentido de o Anthony fugindo aí dos seus relacionamentos, mas termina de forma muito aleatória, assim, e talvez, né, pra não deixar esse vídeo tão longo também, né, mas isso em si pode ser uma metáfora também, essa ideia de, isso é muito psicológico, assim, né, eu já vi que nos comentários tem pessoas que não entendem muito esse lado, assim, né, ou separam as coisas, mas a gente pode analisar esse lado, de que a escolha que ele fez de começar falando de relacionamento e terminar a letra de uma maneira mais confusa possível, não deixa de ser um jeito que ele tá fugindo de falar sobre esse tema. Então, essa foi In The Snow do Red Hot Chili Peppers, tem um entendimento melhor desse som ou quer pedir um som pro próximo episódio, deixa aí embaixo nos comentários, meu nome é Eduardo, esse é o Sorry From English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões. In The Snow